Olá, bom dia. Um calendário com muitos eventos deve aumentar o fluxo de turistas no Rio de Janeiro. A programação vai ser divulgada daqui a pouco pelo governo federal. Nós vamos então ao vivo à capital fluminense conversar com a repórter Natália Mello. Oi, Natália. Que informações você tem para a gente? Oi, Roberto. Bom dia. Estamos de volta aqui na cidade do Roque, no Rio de Janeiro, onde se reúnem logo mais o ministro da Cultura, Sérgio Sá, o ministro do Turismo, Marques Beltrão, do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Olha, o objetivo desse encontro é o anúncio do programa Rio de Janeiro a Janeiro, que são medidas que devem ajudar na recuperação econômica do Rio de Janeiro, com foco na geração de emprego e renda por meio do turismo. Então, devem ser anunciados aí incentivos para cerca de 150 eventos culturais ao longo de 2018, entre eles o Carnaval e o Réveillon. São festas tão tradicionais aqui na cidade maravilhosa. A expectativa é que até o final do ano que vem, o fluxo de turistas aqui na cidade aumente cerca de 20%, o que deve gerar aí cerca de 6 bilhões de reais a mais até o final do ano. Então, para isso, o Rio de Janeiro deve contar com o apoio de cerca de 200 milhões de reais para a realização desses eventos. Os anúncios serão feitos logo mais, que a TVNBR vai transmitir ao vivo. Voltamos ao estúdio. Está ótimo. Obrigado, Natália, pelas informações. Bom trabalho para você. E a NBR vai transmitir ao vivo, daqui a pouco, a coletiva sobre o calendário de eventos da cidade do Rio e sobre o programa Rio de Janeiro a Janeiro, a partir das 11 horas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho